E olha, essa semana o PM, o policial militar Ivaldo, foi absolvido do assassinato do barman Cosme, que aconteceu em 2017 aqui em Teresina. A equipe da Cidade Verde conversou com a mãe dele, da vítima, que também foi baleada pelo militar na mesma ação. Ela fala que não entende essa decisão e pede justiça. O cabo da Polícia Militar, Ivaldo Silva Filho, foi absolvido pelo Conselho de Sentença da primeira vara do Tribunal do Júri, na última terça-feira. Ivaldo é acusado de matar o barman Cosme Damião dos Santos Neto, de 21 anos, e de atirar na mãe da vítima. A mãe de Cosme não aceita a decisão e afirma que vai recorrer. Ninguém aceita o que aconteceu. O próprio DHPP não aceita, o Ministério Público também não aceita. Então a gente vai recorrer para anular o julgamento, porque na hora lá foi tudo distorcido. Todas as provas que o DHPP colocou no processo, todas foram dadas como mentirosos. Então, eu e meu filho foram a vítima. O caso aconteceu no dia 10 de outubro de 2017, no bairro Renascença 2, zona sudeste de Teresina, o Ministério Público ofereceu denúncia, pedindo condenação pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio com qualificação por emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelo crime de peculato. A defesa do PM negou que o suspeito tivesse cometido os crimes. Quando Cosme Damião foi atingido pelos disparos, ele estava conversando com a mãe. Dona Luciana não pensou e partiu para cima do atirador. Uma briga entre os dois foi travada e ela também foi atingida no peito. Fui atingida perdida no peito, eu quase morria. Eu passei vários dias no HUT, depois pedi fazer uma reconstrução no intestino, fiquei com uma boa colostomia, tive que fazer a segunda cirurgia, construção do intestino. Por último, que está com um ano e pouco, eu tive que fazer o quê? Tirar uma hérnia, tive que reabrir a barriga total. Já estou fazendo novos exames, porque estão aparecendo outras dores. Outra vez, eu não trabalho, meu filho foi enterrado e sepultado às custas dos outros. Nem isso eu pude ir num cemitério. Então, quer dizer que a família tem que só ficar com a dor. Cosme Damião já tinha passagem pela polícia. O barman já havia sido preso. Ele foi morto há cerca de cinco meses após deixar a penitenciária. A mãe não acredita que isso tenha relação com a morte do filho. Eu diria pequena coisa, ele mesmo sendo um ex-presidiário, não dá o direito dele, do Ivaldo, ser o juiz, julgar e ir lá e matar. Fazer a justiça com as próprias mãos. Não dá o direito de ser humano nenhum. A única pessoa que pode tirar a vida de um ser humano é Deus. Se ele deu, ele tem que tirar. Não é ele chegar que eu sou policial, eu sou isso, eu sou aquilo e fazer o que ele fez. Entramos em contato com a defesa do acusado, que disse que não irá se pronunciar sobre o assunto para não atrapalhar o processo. A produção da Cidade Verde entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que preferiu não se manifestar sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.